E aí, DJ, chama! Hoje não tem duas opções, qual você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É o TPO que tu vessa de terminar, mas se quer saber um pouco que sem lugar vai conseguir Se essa vigor é a maior vacina, foi a primeira faixinha lá de droga contra a gente Hoje você vai ter que desistir, difícil mesmo é poder resistir Faz a cara séria nessa levada, mas é o pute do furinho que a gabeia foi insada Ela nunca quis pra estar louca, se opinou agora você vai adentrar em bomba Mas até tá gritando com essa porra, ninguém se der, o tido vem com a bomba Você vai até tentar desistir, mas aqui se você vai desistir, desistir Ninguém desistir, já vai tomar essa pressa, mas hoje você vai aparecer a parte dos meus interesses Até a parede do seu papel, mas se botar é só contigo e te levar o elo Mas quando eu falo, conta vai pro céu, e a minha missão é que cumpriu o papel E a chave lá vai pro céu, e o pão, 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 e o E eu já consegui ganhar aqui fora Tá ligado que hoje eu me te moço lá do mal? Cê tá ligado que essa é a track Eu me representar assim de modo modo hoje aqui no rap É isso que eu te falo Porque cê tá ligado que sofrida não me calo E agora eu sou uma taxista Eu tô aqui pra representar o movimento feminista Só entendi, cê sabe a boa cota Cê tá contando essa vitória, só que cê vai ter derrota Cê cabe a qual tem o seu fim E agora BPO pode falar que hoje perdeu pra mim Cê acha que é bom, irmão? Só que cê sabe não tá representando a geração Cê tá achando que é o irmão Que vai ganhar de mim Só que só tá fazendo a sua entonação Cê tá ligado, irmão Nada, na verdade vamos Ou seja uma paulada Que eu não tô entendendo A minha rima não é mal inchada E você só vem com o seu sapatinho de decorada Tá ligado? Cê tá ligado? Cê tá ligado por isso aí, irmão Hoje volta para o seu negado Essa é a trajetória Ele trocou de lugar comendo Porque é o lugar da vitória Vó, 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 vó Vó, vó Vó Pó, vó, vó Eu sou o Diminha e Preta! E tudo o que vem! Aê! 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 O que acontece aqui? O FNC! O que acontece aqui? O FNC! O que quer dizer? Só o que! Aê! 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 É verdadeiro Vitorioso Preciso falar Que eu sou o que mandei outro patamar Mas quem tá corre na trata da vitória Vitorioso lá em qualquer lugar Você nunca tá fruta pra achar velha rainha Porém Eu preciso falar pra você Na verdade No meu R.A.P. Pra mim pegou um incêndio Mas eu é T.S.B.P. Cê nunca tá fruta Cê é uma incêndia Por isso a sua cima Que sempre acaba Sabe? No improvisado Ela te quer no movimento Mas contra mim barato Cê nunca vai dar fruto Sabe essa pista Por isso que se ela Ele é balaparista O seu ataque Não se na pista Parece até mesmo Um rio assim Uma salada mista Acha que tá fruta Fala sobre Sérgio e do ovo Por isso que eu me encontro Nessa pista Eu nunca sou alguém pra julgar Mas não comunica O seu feminismo Antetemista Ai que saudade Gente Um barulho com o Batalha Aí gente Marulão Marulão Põe aí galera Faz barulho com o Batalha Aí na humildade Nicolão do Senão É bruta E aqui gente Vamos de votação Quem começou Foi a minha direita Mano P.P.O. Quem achou que deu ele Vão pra cima Marulão Diferentemente Mas que leva A rio É o que eu acho Temos uma casa de votos pra rio Deu uma grande diferença E vamos nos girar Girarmos em 3, 2, 1 Rio vai pra próxima casa